A Cunha menina, eita, cheguemos no volume 8 das 10 melhores pegadinhas dos couro aqui no canal Tão e dos couro do YouTube e você ainda não é inscrevido? Homem, pelo amor de Deus, se inscreva logo no canal pra gente poder mandar mais vídeo pra tu toda sumana, deixa o seu like, ativa o sininho pra você participar aqui com a gente, também deixa o seu comentário, tá certo? É as 10 melhores pegadinhas dos couro pra nós dar muita risada, vamos perturbar os outros, é só o volume 8, tem muito mais por aí Eita, desmantelo pesado, rapaz, aqui na pegadinha dos couro e nós botando pra arregaçar tudo aqui no cadastro das meninas Oi, vamos ligar aqui pra Gilmara, é, Gilmara, Ricardo, namorado dela, namorado dela, mandou uma pegadinha pra ela e disse que era pra dizer que ele era um cabra casado e tudo, né? Então nós vamos ligar pra ela dizer que ela namora com um homem casado, ela vai ficar braba demais, meu amigo Então vamos ligar pra Gilmara, bora? Vamos lá? Então liga, meu filho, vamos lá, liga aí, vai! Alô? É, Gilmara, tudo bem? Aham Gilmara, é o seguinte, é porque você não, é, não tá namorando com o Ricardo, não é? Ah, isso deu um tempo, não deu certo não, por quê? É porque não tem condição não, ele é casado com minha irmã, né, tem filho com minha irmã e tudo e namorando com você Aí eu soube, eu digo, não, eu vou ligar pra ela, eu disse a ele, inclusive, que ia ligar pra você pra dizer que você não podia entrar num buraco desse não, né? Ah O cara tem filho com minha irmã, casado com minha irmã, de papel passado e tudo, né? Olha só, não tem nada a ver com isso Agora você devia ter vergonha, né, de ficar se envolvendo com um homem casado, né? Olha só, deixa eu falar pra você, você não dá pra ver com a minha vida, porque mano amiga sou eu, não tenho nada com o Ricardo Eu não tenho mais nada com ele, 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 ele que deve ter, ver o que ele faz da vida dele, que eu não tenho mais nada com ele Agora, eu quero que vocês me deixem em paz, agora se eu ligar pra minha casa pra falar, falar de desaforo dele Não tô falando de desaforo não, só tô dizendo que você devia ter vergonha de não se envolver com um homem casado, né? Ah, tá, eu sou com o padre que ele liga pra mim, eu não sou, tá bom? Não, você que fica aí dando pra homem casado, devia ter vergonha É, eu não sabia não É, mas safado é ele também, tá bom? Sabia, mas safado é ele também Safado é você Foi ele que ligou pra minha casa pra falar comigo, mas safado é ele também Safado é você que ficou se envolvendo com um homem casado Tá, nossa, que dia que eu saí com ele Você namorou com ele, já ia casar com ele e tudo, você devia ter vergonha Ai, meu Deus do céu, nossa, que safadeza, tá bom? É Safado é ele também Safado é você Que, ô, você não vai me xingar não, tá bom? Eu não quero um bom discutir com você não, tá bom? Ele é meu cunhado, ele não pode ser um caba safado não, ele é um homem de bem, agora você é safado Ah, tá, ele que é safado, tá bom? Você Ele é muito safado, tá bom? Ó, tchau pra você, eu não quero casar com você É, mas não procure mais um homem casado não, viu? Ah, tá Sem vergonha, tome vergonha na sua cara, viu? Tome vergonha, socorro, velho Ei, ei, assim não, me respeite Eita, mulher braba da mulher, já é porque acabou o namoro, viu? Homem, foi o namorado que mandou o negócio aqui, vamos ligar mais? Ai, liga, vai, Tonho Então vamos, liga, liga, liga aí, vai Oi Olha, você não bate o telefone na minha cara não, viu, mãe educada? Ah, você é joia, você tá ligando pra me xingar, você é bicho, o que você é, pô? Ei, você me respeite assim não, viu? Eita, mulher nervosa da mulher, Tome Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai Então vamos, liga, liga, liga Ei, peraí, eu sou um homem de idade, você me respeite, viu? Ah, você tá falando palavrão com eu? Ah, você tá falando comigo, eu sou mentira, você tá falando comigo, você não quer que eu falo com você? Não, só tô dizendo que você devia se envergonhar e tá procurando homem casado Ah, você vai dizer que eu te amo, eu nem pra merda, sou Eita, mulherzinha braba, viu, meu amigo? Rapaz, pelo amor de Deus, vamos ligar mais não, tá bom? Ai, liga, liga, vai, liga Então vamos, liga, se vocês querem ligar, liga Alô? Gilmar, eu não aguento isso não, viu? Pessoal, me deixa em paz, tá bom? Se você... Se você não conversa comigo, tá bom? Me deixa em paz Se você ligar pra mim, eu vou ficar nervoso, viu? Eu tô ligando pra você, tô Você tá ligando pra mim, viu? Eu tô ligando Não ligue não Não tô ligando pra você não, tá bom? Você fica namorando com homem casado e depois fica com raiva Eita, isso é besta, tá bom? Não tô ligando pra ninguém não, tá bom? Você ainda liga pra mim, porque eu sou casado também, viu? Ó, você deixa em paz, porque elas não ligam pra você, não, viu, seu otário? Ei, pai! Aqui tá o bico aqui, eu não sei o seu telefone aqui, eu vou denunciar você, se atrasse as casas, viu? Se você quer dar seu c***, você vai dar, seu viado Ei, quem é a senhora? Eu sou uma ideia, eu sou uma ideia, seu otário, seu viado A senhora me respeita, me respeita Ei, a senhora tá faltando com respeito a minha pessoa Agora a mãe ficou brava, a filha, ficou todo mundo, a família toda agora Vamos ligar amanhã, tá bom, rapaz Ai, liga, vai, Tonho Então vamos, me liga aí, vai Alô? Peraí, eu quero saber por que a sua mãe faltou com respeito a minha pessoa, né? Não interessa, então por que você tá vindo aqui xingando a minha irmã? Eu não tô xingando a sua irmã, não, peraí Não tá falando bosta com ela, não, tá? Não, peraí Você não conhece a nossa família, não Depois que você for preso pra lá atrás da grade Você vai ficar falando bosta, não, tá? Ei, assim não, viu? Eu quero falar com a sua irmã aí, chame ela É, eu não quero falar com você, vai tomar no seu c*** Ei, assim não... Rapaz, que povo brabo da mulher Tira o telefone do ganjo, ô povo brabo da mulher Rapaz, vamos ligar mais não, tá bom, meu filho Ai, liga, vai Então vamos, liga É pra perrear, nós já perreus logo uma vez Vai, liga aí, vai Oi Olha, Gilmara, eu não aguento isso não, viu? Você tá ligando pra mim, me xingando Você tá me deixando nervosa, tá bom? Não, é porque sua mãe veio me xingar aí Você tá me deixando nervosa, tá bom? Eu não xinguei sua mãe, não xinguei você Só disse que você tava namorando com um homem casado, né? Você tá ligando pra minha casa pra falar merda comigo Eu tô ficando nervosa por causa disso já Não, peraí, não pode ser assim também não Sua mãe me xingou aí, rapaz Mandou eu não sei pra onde Eu sou um homem de idade Eu não posso passar por esse momento assim, não Senão eu tenho um problema de coração, viu? E que vem cá, deixa eu fazer a pergunta Quem mandou você ligar pra mim? Fala Quem te deu meu nome e telefone? Peraí, inclusive, eu vou lhe dizer Porque eu tô trabalhando, certo? Aham Isso aqui é meu trabalho Quem te deu meu nome e telefone? Sabe quem tá falando aqui? Hum Sabe não? Sei não Você acabou de participar da pegadinha dos couros Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Gilmaro Eu sou Credo Eu não sei o que você mexe comigo, Tonho dos couros Mas minha filha, sabe quem mandou eu ligar pra você? Ah, você me deixou levada, tá bom? Que barulho aqui, Ricardo Vocês são nervosas Peraí, rapaz E calma que você vai ficar alegre agora Quem mandou eu ligar pra você fazer essa pegadinha foi o Ricardo Foi o Ricardo Pra dizer que ele ama demais, rapaz Viu? Aham Um beijão pra você e pra quem lhe for da família, Gilmaro Pegadinha? Ai, dos couros Eita, de irmão, aquele pesado, rapaz Vamos ligar pra meu amigo João É, João, é mesmo João, quem mandou a pegadinha pra ele É o seguinte Regina mandou a pegadinha pra João E disse que ele não gosta de ser chamado de baiano, rapaz Diz que ele fica brabo que só o diabo Aí nós vamos ligar pra ele Mandar uma telemessagem E depois nós chamamos o Iramil Pra falar com ele aqui, né? Porque todo caba macho assim A gente bota logo o Iramil Vem cá, Iramil Tu vai falar com o João, viu? Ah, então Obrigado pela participação aqui com vocês Ai, querido Obrigada Então vamos, vamos lá Vamos ligar Liga aí pra João Vai, liga Alô Alô É, seu João que tá falando? É Seu João, tudo bem? Tudo bom Seu João É, eu tenho um negócio aqui Aqui é da telemessagem Amor Profundo, certo? Hum Eu tenho uma mensagem pra passar pro senhor Ah O senhor teria um minuto pra ouvir Vai lá Vamos passar aqui a mensagem pra seu João, por favor Liga aí, meu filho, o gravador aí Só um minutinho, seu João O senhor vai ouvir agora, viu? Um amor proibido, muitas vezes pode ser resolvido Sabemos que os obstáculos a serem enfrentados são muitos E por isso, se realmente existe amor e fé, os problemas são superados Nada impede a duas pessoas que se amam de um dia serem felizes Para que assim possam assumir o amor e se libertarem da angústia e do medo Não somos donos do destino E tudo o que acontece existe por uma razão Que devemos com paciência entender Lembre-se que um amor proibido não é um amor perdido E que muitas vezes a proibição fortalece ainda mais esse sentimento que o coração não nega Te amo e tenho certeza que me entende Pois acredito que um dia juntos poderemos assumir o nosso amor O amor é querido Seu João Oi O senhor gostou da mensagem? Beleza O senhor sabe o que mandou? Hum Sabe? Não O senhor gostaria de saber? Aham Inclusive, ele tá aqui e quer falar com o senhor Ah Viu? Pode falar com o senhor aqui? Pode Pode vir aqui, Namil Oi, João Meu amor Tudo bem, querido? Ei Você tá querendo edar, hein? Ai, João De novo, querido Já te dei naquele dia Foi tão gostoso Você lembra, meu amor? Ai, filha da puta Hein, João Ai, João E quando eu te possuí por trás Você gostou tanto, não foi, João? Ah, só foi sua mãe, seu filha da puta Mas, João Que é isso, Baiano? Ah, sua mãe tá boa, né? Sou filho de uma égua Ô, Baiano, meu amor Não faz sair isso Vai na sua mãe, seu filha da puta Mas, Baiano, nós fizemos tanto amor Que é isso? Ah, só foi sua mãe Não me der Sou pai, sua mãe, seu compadre, seu pai, seu viado Sou filha da puta Baiano, não me decepciona, João Não, não Vai dar a puta Não, eu vou dar a você, João Quero dar a você, meu É a puta que te pariu, seu filho da puta João, meu amor Que é isso, meu lindo Maravilhoso Eu quero te Eu quero te dar de novo, João Com todo o meu amor Meu fervor Mas eu mais te vestido Uma puta João Não diga isso, João Ô, João, você não disse isso no dia que nós fizemos amor, João Filha de uma égua Mas, João Deixa eu dar o teu rabo, rapaz Desculpa aí, tá? Não Ô, João, peraí, meu amor Eu fiz uma égua Quem é você? Ô, João, sou o Iramil Nós fizemos tanto amor juntos, João Ô, então Que que é isso, rapaz? Ai, querido Você adorou quando eu te possui por trás, Baiano Ah, mas eu sou a sua mãe, seu filho da puta Mas, Baiano Baiano? Valeu, Iramil Ai, botou pra arregaçar O homem tá brabo, viu? João Baiano Vamos ligar a maior coisa, Iramil Ai, liga Vai, Tonho Então vamos, vamos, Tonho Então vamos ligar Se as meninas querem, nós vamos ligar Ai Alô Ai, meu amor, não faça isso Você vai tomar no seu filho, filha da puta Mas, meu Vai procurar o que fazer, rapaz Meu lindo, pelo amor de Deus Vai pra puta que pariu, filho de uma égua Eu só quero fazer amor de novo Vai fazer com sua mãe, rapaz Ai, Baiano Sou filha da puta Baiano é a puta que te pariu, seu filho da puta Faz isso não, Baiano Eu te amo Baiano, eu te amo demais Vai entrar debaixo de um jegue, filho de uma égua Eu fiquei Vai testar seu c... Eu fiquei Calma, Baiano Valeu, meu amigo Botou pra arregaçar de novo, meu filho Vamos ligar mais uma coisinha pra ele? Ai, liga Vai, Tonho Então vai, liga aí Vai, liga, liga Alô Meu amor Não faça isso Não, João Pelo amor de Deus Não desliga mais, rapaz Tô aqui na sala aqui com minha esposa, meus filhos e tudo Você enchendo a desgraça do saco, rapaz Eu quero fazer amor porque eu te... Vai fazer com sua mãe, rapaz Não, eu quero fazer com você Eu te possuí, João, por trás Sai fora, rapaz Você nem se lembra mais disso, João? Só lembro da sua mãe, capirã, hein? Não, pera aí Você está faltando com respeito A minha santa mãezinha Sua mãe, quem manda ela ser uma pirã E botar você no mão do seu filho de uma égua? Não, João Pelo amor de... Não, vai pra puta, filha da puta Baiano, meu lindo Baiano é aqui Não, rapaz, você me tirou do sério não, filha de uma puta Faça isso, Baiano Você é um veado, um filho de uma puta Olha, veado não Veado sim Eu sou quase mulher Por favor, Baiano Por favor Baiano é aqui que te pariu, filha de uma égua Você sabe o que é que está acontecendo? Olha, vem cá, Tonho Filha da puta João, João Oi, oi Baiano, rapaz, pera aí, tenha calma Ei, não, pera aí, rapaz Eu não Pera aí, rapaz Tu acabasse de participar da pegadinha dos couros, rapaz Quem está falando aqui é Tonho dos couros, João, rapaz Mas, João, rapaz Tu fica escutando, acha que nunca ia cair, né, macho? Achando Dando gargada Mas o cara, pô, voltou na, 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 na telemensagem, p*** Agora a gente pegou de chego Tu escuta todo dia essa fuleiragem, né? É Aí fica dando risada dos outros e acha que nunca ia cair, né, rapaz? Foi tu que caiu, viu, macho? Sabe quem mandou fazer com tu, não? Regina Filha da p*** Ela é o que, tua? Colega Pois é, foi ela que mandou nós ligar pra tu, pra perrear tu, viu, João? É, João, meu irmão, um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu, meu irmão? Obrigado, amigo rei Pegadinha? Ai, dos couros Eita, desmantelho pesado, rapaz Aqui na pegadinha dos couros, nós botando pra arregaçar tudo, rapaz Vamos ligar aqui pra Luiz Luiz tem o apelido de Luiz Malavé Olha, Luiz Malavé Aí Rivan, um amigo dele, mandou nós ligar pra ele E disse, inclusive, que ele é conterrâneo É nordestino, é nosso conterrâneo e tudo Aí nós vamos ligar pra Luiz Luiz Malavé Vamos ligar Liga aí pra Malavé aí Vamos lá, vamos Vamos dar risada Vamos, liga aí, vai, liga Alô Alô, quem tá falando é Luiz? É Luiz? É Luiz, tudo bom, Luiz? Tudo bom Quem tá falando aqui é Hermildo Quem é Hermildo? É, porque eu sou irmão de Jorge Jorge? É Primo de Chico A gente tem amigo, tudo, rapaz Você não tá lembrando de mim, não? Não, senhor Peraí, você... Você não é Luiz? Tô Não é Luiz... É... Como é, rapaz? Que chama você? Luiz Ceará Não chama você Luiz Malavé, né? Não é Tá doido, rapaz Não é Luiz Malavé? Sai fora, rapaz Luiz Malavé Fala, ganjão Ei, Luiz Malavé Ganjão A mala tá velha ainda ou tá nova? Você já deu um polimento na mala, já? Já Você viu Viu se sua mãe tá nova ou tá velha? Você já fez uma reforma na mala, já, Luiz Malavé? Você fez uma reforma na sua mãe? Ei, respeita a minha mãe, Luiz Malavé Fido, é... Você respeita a minha mãe, Luiz Malavé Malavé é o rabo da véia, filho da p*** Ei, respeite, Luiz Malavé Você tá dando polimento na mala véia pra ficar nova, tá, mala? Tô, na sua irmã, seu desgraçado Respeite, Luiz Malavé É o rabo da véia Oi, Luiz, você respeita só porque o seu nome é Luiz Malavé Você tá ficando brabo, rapaz Ah, enganar o bicho Ei, Luiz Malavé Quantos queijos cabem aí dentro da mala, hein, Luiz Malavé? Fala, Luiz Malavé Fala o que você quer, rapaz Fala o que você quer, vai Eu quero saber quantos queijos cabem aí dentro da mala, Luiz Malavé Pergunta pra sua mãe que ela fala, filho da régua É na sua mala que eu quero botar aquele queijo timpurrênio redondo Luiz Malavé tá brabo, rapaz Vamos ligar mais uma coisinha pra ele? Ai, liga, vai, Tonho Então vamos, minha filha, liga Alô? Ô, Luiz Malavé, rapaz E você desligou o telefone da minha cara? Rapaz, eu não sei... eu não sei quem é você e... E você tá... quem deu esse telefone pra você, hein? Rapaz, eu já falei pra você que meu nome é Mildo, rapaz Eu sou primo de Chico, Luiz Malavé Ai, tomada sua... Ei, 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 peraí, tem respeito, Luiz... Luiz Malavé tá brabo, meu rapaz Vamos ligar mais uma coisinha pra ele, vamos? Ai, liga, vai, Tonho Só pra apérear ele Então vamos, liga, vai Alô? Ô, Luiz Mas, rapaz, você bateu o telefone na minha cara O que ele tá falando, rapaz? Eu não sei quem ele tá falando, eu vou bater o telefone novo Não, não bata não, Luiz Malavé O que ele tá falando? Eu já falei pra você que eu sou primo de Chico, rapaz Eu sei lá, Chico é, guai? Não, Chico é aquele que comeu o teu botico Sou manjo, não é... Ai, tomada sua bunda, se dá pra... Não, Luiz Malavé, olha... Homem brabo, rapaz, Luiz Malavé, viu, meu amigo? Vamos ligar mais uma coisinha pra Luiz Malavé? Ai, liga, vai Então vamos, ó, me liga, vai, liga Fala aí, meu amigo, o que você quer? Luiz Malavé, você tem a calma, viu? Rapaz, é muito responsável o cara que deu o telefone pra você Por que você não vai encher o saco de sua mãe, seu filho da p***? Ei, respeita a minha mãe, Luiz Malavé Eu quero encher o seu saco Luiz Malavé tá brabo, rapaz Vamos ligar mais uma coisinha pra ele? Ai, liga, liga, vai, liga Então vamos, ó, me liga, vai, liga Alô? Ei, Luiz Malavé, rapaz, não ligue pra mim mais não, viu? Você quer morrer, né, bicho? Agora tem bina aqui, velho Ah, você botou um bina, foi, Luiz Malavé? Agora você vai se lascar, viu? Por que quem vai se lascar, Luiz Malavé? Agora você vai largar chumbo Eu vou descobrir onde é que você tá falando agora Você vai largar quatro carocinhos velhos de milho no meio da cabeça pra você respeitar os outros Carocos de milho o quê, Luiz Malavé? Você respeite, rapaz Vai ver o que é bom, Luiz Malavé Você vai ver o que é... A mala velha tá cheia de caroço de milho, é? Sem vergonha, seu safado Ei, Luiz Malavé, a mala velha tá cheia de caroço de milho Ai, liga, vai, Tonho Ah, então vamo, Lelê, então liga, vai DPJ de Santo Inês, boa tarde Ei, é do DPJ, é Luiz Malavé? DPJ aqui, com quem é que eu tô falando? E o DPJ é pra fazer o quê, Luiz Malavé? Tu vai prender o povo dentro da mala, é, rapaz? Meu amigo, você tá falando aqui do DPJ Ei, Luiz Malavé, tu vai prender o povo dentro da mala, é, rapaz? Você tá falando aqui do DPJ, rapaz, negócio seguinte Ei, Luiz Malavé, você prende o povo dentro da mala, é, a mala tem grade, tem, Luiz? O que que você quer? Eu quero saber, Luiz Malavé, se eu posso levar aquele queijo tipo reino redondo Ó, bicho, a partir da mala eu vou comprar um bino aqui pra fazer esse telefone Ah, você não comprou ainda não, rapaz? Vou descobrir, vou descobrir onde é que você tá ligando aí, agora tem uma coisa Na hora que eu pegar você, né, velho, eu vou meter três caroço de chumbo na sua cabeça Mas, rapaz, você tá me ameaçando de morte, isso aí, isso é perigoso, viu, Luiz Malavé? Pois é, perigoso mesmo, eu quero que você se lasca, não te conheço Você quer vir aqui na minha casa ou eu lhe dou o endereço? Não, não, eu vou comprar um bino amanhã e quando for a partir da manhã você tá ligado Que eu vou descobrir quem é você Ah, você quer que eu ligue só amanhã? Agora tem uma coisa, na hora que eu descobrir quem é você, você vai ver o que é bom pra tosse Pode ser, pode ser conhecido meu, pode ser amigo meu, caramba, eu quero nem saber Você vai fazer o que, Luiz Malavé? Vou dar três caroço de chumbo na cabeça, só Mas, peraí, não era quatro, já diminuiu pra três? Pois é, pois é, me aguardo pra você ver Ô, Luiz Malavé Seu sem vergonha Ei, lhe respeito, viu, Luiz Ô, me brabo, Luiz Malavé Vamos ligar mais uma coisinha pra perrecer mais, só uma coisinha Ai, liga, vai, Tonho Então liga, Tonhete, irmão delado, olha lá Alô? Luiz Malavé, rapaz, eu tô ligando pra tu, sabe pra quê? Ei, rapaz, desliga não Ô, me brabo, é Luiz Malavé, rapaz Eu vou me encerrar aqui, ô, meu compadre, venha cá, pelo amor de Deus, me salva aqui Porque esse... Meu compadre Rocinho, fala aqui com o Luiz Malavé, pelo amor de Deus Fala aqui, senão ele não fala com eu não, não quer mais saber da minha voz não Vai, liga aí, vai Alô? Alô, é o Luiz? Oi? Tudo bem, Luiz? O que você tá falando? Luiz, é o seguinte, rapaz, é... Tem um cara ali perto do bando aí, ligando pra você, ele chateando, não tem? Sei, sei Não foi? Aham Sabe o que é que aconteceu ou não? Não Vou passar pra ele aqui, vou chamar ele aqui Tá bom Ô, Tonho, vem cá Ei, Luiz, rapaz É um pedazinho sem vergonha Ô, meu conterrâneo, rapaz, peraí, Luiz Sabe por que ele tá falando, macho? Não Tu acabaste de participar da pegadinha dos coros, Luiz Quem tá falando aqui é Tonho dos coros, macho rei Me conversa, rapaz É, eu mesmo, rapaz Nós tamo ligando pra ter a P.R.A., rapaz Conversa, rapaz Sabe quem foi que mandou essa pegadinha pra tu? Quem foi? Tem um amigo teu chamado... É, Rivan É, Rivan é sem vergonha Tu já pensado Mas deixa eu fazer uma pergunta pra tu A mala tá velha ou tá nova? Agora tu tá rindo, mas tu ficasse brabo, viu, bicho É sacanagem, né, rapaz O cara não vale nada, né? Ô, Luiz, um abraço pra você, meu irmão É, pra que ele foda a família, viu? Irrá Pegadinha Ai Dos coros Eita Desmantelo pesado Rapaz Aqui é a pegadinha dos coros Nós botando pra arregaçar Tudo, rapaz É o sucesso aqui É a pegadinha dos coros, né? Nós vamos ligar pra casa de Marcelinho Pedro Molhado É o apelir dele Pedro Molhado É, 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 que mandou a pegadinha como é o negócio aí? Ah, nós temos que ligar para a casa de Éder para pedir informação, né? Para a casa de Éder. Vamos lá ligar. Então vamos lá porque ele disse que tem que pedir uma informação, não sei o que é. Então vamos lá, vamos ligar para a casa de Éder e depois nós ligamos para a casa de Marcelinho, peito molhado. Liga aí, vai, liga aí, vai, vai, vai. Alô? Quem está falando, por favor? Ah, tem que saber quem quer falar. Não, primeiro diga quem está falando. Quer falar com quem? Espera aí, é Marcelinho que está falando? Hein? Alô? Marcelinho? Tá bom, vamos ligar, mas não. A mulher está braba agora, rapaz. Ai, liga, vai, Tonho. É para ligar, então vamos. Liga, vai, liga, vai. Alô? Alô, quem está falando? Ah, é você de novo, cara? Não tem Marcelo aqui. Quem está falando, por favor? Olha, aqui tem Bina, tá? Espera aí, eu não estou perguntando se tem Bina, não. Só quero saber quem está falando. Vamos fazer a pegadinha aí mesmo, vai ser aí mesmo. Vamos ligar, mãe? Ai, liga, vai. Ah, menina fobada, né, rapaz? Alô? É, Bina está aí, tá? Quer? Bina. Que Bina? É Bina. O que o senhor quer? Não, é porque a menina atendeu o telefone, não quer dizer nem quem está falando e ele disse que tem Bina. Não, você quer falar com quem? Com Bina. Não está aqui, não. Ah, Bina não está aí, não? Está, não. Então chama esse moleque aí, maior do cara, que atendeu o telefone. Ah, vai a p*** de parir, filho de uma p***. Ei, peraí, calma. Ô, povo brabo, meu amigo. Tá bom, vamos ligar, mas não. A mulher está braba agora, rapaz. Ai, liga, vai, Tonho. É para ligar, então vamos. Liga, vai, liga, vai. Alô? É, Bina está aí, tá? Se eu pensei que é que liga para a minha casa. Você me respeita, viu, palandona? Você me respeita, c***. Ei, peraí, tenha calma. Você respeita, eu quero falar apenas com Bina, viu? Vai tomar no seu c***. Ei, peraí. Ah? Você respeita, peraí. Você respeita o c***. Liga a pecado dos outros para tentar os outros. Foi você que me ligou. Vai tentar sua mãe, seu vagabundo. Ei, você que... Safado. Você que ligou para mim, não faça isso, não. Seu vagabundo. Vagabundo é você, respeita. Vagabundo é você, seu safado. É você e você me respeita. Seu porra, se vergonha. Peraí, viu? Já estou ficando nervoso aqui de você me destratando, rapaz. Cara, nossa, olha, estou tremendo de medo do seu nervoso. Olha, eu, sinceramente... Estou tremendo de medo. O senhor me faz ficar com medo que não imagina. Desse jeito eu vou chamar a polícia para ir aí, viu? Chama. É bom que eu mando levar o senhor e deixo lá com os presos. É bom que eles te matam. Sabe? E não faz nenhuma falta para a humanidade. Não, quem não faz falta para a humanidade é você, maior educado. Pela lancuda. Mãe educado é sua mãe, seu vagabundo. Ei, vagabundo não. Tê vergonha. Eu sou aposentado, você me respeita, não sou vagabundo não, viu? E daí, meu filho? Se você é aposentado, o problema é seu. Eu sou aposentado, maior educado. O problema é seu, seu velho cacá. Ei, peraí, respeite, maior educada velha. Maior educada velha é sua mãe, seu safado. Respeita a minha mãe, maior educada. Pelancuda. Nossa, sua mãe deve ter morrido de tristeza, meu senhor. Pelancuda. Ter um filho pelancuda é sua mãe, seu vagabundo. Ei, vagabundo é você, viu, pelancuda. Se o senhor estivesse na minha frente, juro que eu já tinha te enforcado. Já tinha feito o quê, Bina? Hein, Bina? Bina é sua mãe, seu viado vagabundo. Mas, Bina, peraí, Bina. Bina é sua mãe. Não faça assim não, Bina. Não faça assim, vai tomar dentro do seu c***, seu safado. Mas, Bina, você me respeita, que eu já tô ficando bravo. Você me respeita. Cala a boca. Que cachorro eu quero ir no chão. Cala a boca, Bina. Cala a boca. Cala a boca, você. Cala a boca. Abaixa a voz comigo, que o senhor não é ninguém. Você não é ninguém, viu, Bina? Você que não é ninguém. Olha aqui. Eu sou um homem de respeito. Quer saber? Eu vou ligar pra polícia, vou dar o seu número e pronto. Assim a gente resolve. Aí vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Cala a boca, cachorro. Ei, respeite, Bina. Tá bom, vamos ligar mais não. A mulher tá brava agora, rapaz. Ai, liga, vai, Tonho. É pra ligar, então, Ramos. Liga, vai, liga, vai. Alô? Sabe o que é que tá acontecendo aqui? Vocês tudinho aí acabaram de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, mulher. Ah, não acredito. É verdade, é verdade mesmo. Sabe o que é que aconteceu aqui? Como é o nome da senhora? Não, é Bina. É não, sem sacanagem mesmo. Como é o nome da senhora? Não posso dizer. Não, sem... Não, fala a verdade. Como é o seu nome? Meu nome é Thelma. Não, seu nome é... A senhora é mulher de Eder, é? Sou mãe dele. É mãe de Eder, é? Uhum. Sabe o que é que aconteceu aqui, não? Não. Seguinte, Eder mandou uma pegadinha pro amigo dele, chamado Marcelinho, certo? Ah. Só que ele pediu pra nós ligar primeiro pra ele, pra dizer, pra ele dizer algumas coisas aqui de Marcelinho, que o apelido dele é peito molhado, certo? Peito molhado? É, o apelido do amigo, do colega de Eder, né? Uhum. Aí nós ligamos pra aí pra pedir informação, porque nós ligamos pro celular dele e tava fora de ar. Ai, que vergonha. Quando atendeu o menino e ficou brabo, eu digo, vai ser aí mesmo que nós vamos fazer a pegadinha desse negócio. Pegadinha? Ai, dos couros. Eita, desmantelho pesado, macho, é aqui na pegadinha dos couros, nós botando pra arregaçar tudo aqui no cadastro das meninas, viu? Vamos, vamos ligar aqui, é o seguinte, vamos ligar pra Nini. É, Nini é o seguinte, a Angélica mandou a pegadinha pra ela e disse que ela, ela mora em Coqueiral de Aracruz, né? E disse que ela fica braba se nós chamar ela de Peituda. Então vamos ligar pra ela e dizer que nós fez amor, né? Nadou nos peitão dela e tudo. Vamos ligar pra Nini Peituda, vamos chamar ela de Nini Peituda. Vamos ligar então? Vamos lá? Então liga pra Nini aí, vai. Falou. É, Nini? Quem tá falando? Tudo bom, Nini? É Ivan que tá falando, tô com saudade de você, Nini. Ivan? É. Quem tá falando? Você não tá lembrado de mim, não. Que, aonde você mora? Hein? Na minha casa. Mas eu quero saber aonde é a sua casa. Hein? Como é que é o seu nome? Não, você não é Ivan. Você nunca veio aqui na minha casa, não. Você, você não é Nini Peituda? Ai, que coisa, que brincadeira chata é essa? Não, brincadeira por que, Peituda? Eu peguei tanto aí nesses peitão. Eu, hein? Não foi, Nini? Você não tá lembrado que eu mamei muito e tudo. É, mãe, para com isso que doideira, credo. Doideira por quê? Quem tá falando? Doideira foi o que nós fizemos, né? Não fazendo amor. Eu no meio desses peitão seu aí. Quem tá falando? Eu já falei, Ivan. Não é Ivan, eu conheço muito bem quem é Ivan. Quem é? Você conhece outro Ivan? Você conhece outro... Quem tá falando, caramba? Já falei que é Ivan. Quem é? É Ivan, Nini. Ivan? Que Ivanada? É Ivan, Nini. Eu vim da casa de Ivan agora. Como é que é Ivan, idiota? Mas tem outro Ivan. Seu palhaço, quem é? Mas, Nini, pelo amor de Deus, esses peitos tão andando demais, viu? Eu não aguento ver outro homem pegando nesse peitão, não, viu, Nini? Quem é que tá falando? Eu não já falei que é Ivan? Ivan? Só foi o Ivan da sua cabeça. Não, respeito, viu, Nini? Peraí, Nini. Você, quando nós tivamos fazendo amor, que eu tava... Eu, isso aqui é doido. Que eu tava no meio dos seus peitão, você não reclamava assim. Você não falava desse jeito. Credo, quem tá falando, gente? Mas, tá cá, moleque, eu não já disse que aí vão, homem. Eu vou desligar, seu palhaço. Não, ei, palhaço não, viu? Eu fiz muita coisa aí nos seus peitos, você gostava tanto. É, mas que é doido. Para com isso, você é idiota, garoto. Mas, Nini... Sei lá, como é que é seu nome? Imundice. Imundice não, Nini. Peraí, imundice era o que nós fazíamos, né, Nini? Que imundice era o que nós fazíamos? O quê? Mas, Nini, nós fizemos tanta imundice. Que imundice? Você é doido, você é idiota, menino. Você se lembra, menina, daquela meleca em cima dos peitos? Fala quem é, então, por... Mas, Nini, de novo, já disse que é Ivan, Nini? E você é um... Ei, Nini, assim não, viu? Ah, Simão, não tem idiota ligando pra casa dos outros, você é passando trote? É que passando trote, Nini, eu tô ligando pra você porque eu tô com saudade dos seus peitão. Que fico... Tchau, boa noite. Não, ei, Nini, peraí. Ô, mulher braba, é a tal da Nini, viu, meu filho? Vai me ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai. Então vamos, me liga aí, vai, liga. Alô? Foi os peitos que bateu no telefone e desligou, foi? Seu rabo que foi, seu idiota. Ei, respeito, viu, Nini Peitudo? Não, Nini Peitudo, peraí, quando nós tava... Quando nós tava fazendo amor, você não falava desse jeito comigo. Quem tá fazendo amor e não falava desse jeito com você? Quem é você, ei? Já falei, mas eu não vou falar de novo não, que eu não aguento mais não. Mas quem tá falando? Não, não, eu não aguento mais falar isso não. Pelo amor de Deus, de novo. De novo não, eu quero saber quem é o idiota, seu palhaço. Idiota não. Você tá muito trabalhando num circo, sabia? Idiota, e de um circo, peraí, respeite. Quem trabalha em circo é palhaço e trapejista. Você tá parecendo um palhaço. Mas você podia trabalhar no circo mesmo pra mostrar esses peitão seus no circo e fazer sucesso. É, mas é meu que te der de nada, seu idiota. Ia fazer sucesso no circo, viu? É, você, por que você não bota sua mãe lá pra mostrar os peitão? Quem sabe se você, assim, ficasse debaixo do elefante pra levantar o elefante com os peitão. Bota sua mãe lá, aquela galinha, deve ser a maior galinha da mãe. Respeita a minha mãe, Nini. Ih, respeita sua mãe, Nini, o cara. Você, ei, peraí, Nini, assim não, viu? Você respeita a minha mãe, que se não, eu fico brabo com você, viu? Você acha que é brabo com o c****o? Vai fazer amor com o capeta fora, vai fazer amor com o diabo. Você fica destratando eu e minha família, minha mãe também, Nini. Ah, vai fazer amor com quem você quiser. Sua futura sogra. Minha futura sogra. Minha futura sogra, seu brabo. É ruim. Não é isso, não. Ah, bocadinho de chapéu. Nini, eu fiquei com saudade de você porque toda a vida eu fui apaixonado por mulher dos peitos grandes. É mesmo? É, Nini. Imagina. Eu adoro esses seus peitão, Nini. É mesmo? Ah, Nini, deixa eu mamar de novo. Primeiro que eu nem conheço você. Segundo que ninguém nunca mamou meus seios. Como é o negócio? Tá, eu sou idiota. Como é? É que como é não, fala direito. Ninguém nunca mamou aí? Graças a Deus, não. Conversa essa porque só eu mamei umas cinco vezes. É, seu rato. É, você já falou que tinha outro Ivan aí que tinha mamado também. Que outro Ivan? Um Ivan que você desfez da casa dele agora. Ah, eu vim da casa dele agora sim, mas eu não tava fazendo nada não, seu idiota. Pois é, então tava dormindo com ele, por certo. Tava dormindo com seu pai. Se for com meu pai, aí são três agora, né? Tava dormindo com seu pai, aquele outro chifrudo. Peraí, assim não. E por acaso eu te conheço? Já te vi alguma vez? Nós não fizemos amor umas cinco vezes. É, seu... Você não se lembra não? A gente tá aí nas praias de Coqueral fazendo amor aí, tudo. Ah, praia de Coqueral? Sim. Ah, pra cá do... Ei, ei, Nini, peraí, Nini. Ah, pra cá do chapéu. Mas, Nini, eu tô querendo só fazer amor de novo com você. Fazer amor com capinha... Por que que cê fica me destratando, Nini? Nini, meu amor. Amor, c... Vai chamar o cabruco de amor. Peituda, não faço isso não. Ah, mas fala como que é seu nome? Eu sou o idiota, prova de velho da peste. Você acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros. Mas quem foi que deu o número daqui pra você ligar? Nini, quem é a Angélica? Ah, Angélica. É sua amiga? É a vizinha que mora aqui na frente. Pois foi ela que mandou nós fazer essa pegadinha. Você tem uns peitão grande mesmo, Nini? Não, não é enorme não, mas... Dá pra chamar atenção. Homem, pelo amor de Deus. Então me dê seu endereço pra eu ir aí, mulher. Pegadinha dos couros. Eita, desmantelo, meu filho. Pesado, né? Aqui a pegadinha dos couros. Nós botando pra regaçar o maior sucesso do rádio no Brasil. Eita, rapaz. E tu fica só se abrindo aí do outro lado. Acha que nunca vai acontecer com tu, né? Espera, espera que um dia nós pega tudo. Homem, hein, macho velho? Vamos ligar aqui? Vamos ligar pra Priscila. Recebemos aqui o telefonema pra nós ligar pra Priscila. Foi Luiz André que mandou a pegadinha, tá certo? E disse que Priscila, é o seguinte, ela tem uma mania de ligar pra casa dos outros a cobrar. Não tem aquele pessoal que liga pro celular, né? Aí deixa eu tocar uma vez que é pra nós ligar de volta pra ele? Eu acho que Priscila é desse jeito. Então nós vamos ligar. É igual a amiga nossa, né, Lili? Então nós vamos ligar. Vamos ligar aí pra Priscila. Vai lá, liga. Alô? Alô, é Priscila que tá falando? Isso. Priscila, por que você fica ligando aqui pra minha casa, hein? Quem, eu? Sim. Não, não é eu não. Ligando a cobrar aqui pra minha casa o tempo todinho. Não, não sou eu não. O moço tá enganado. Olha, eu sou casado. Eu já disse a você que esse negócio de fazer amor com você foi só uma vez. Que isso, meu senhor? Para com isso. É um absurdo. Eu não quero, certo? Esse negócio de envolvimento com a minha família. Eu sou um homem casado, viu? Que isso, meu senhor? Eu tenho um namorado. Fala sério. Não, mas peraí. A gente fez amor duas vezes. Não é preciso você ficar ligando aqui pra minha casa. Tá certo? Não é preciso você ficar ligando pra minha casa. A cobrar, inclusive, pra falar com minha mulher. Que isso? Isso é um absurdo. Não faça isso mais não, viu? Por favor, você não faça isso mais não, que nunca mais eu quero fazer amor com você. Ah, meu senhor, se enxerga. Se enxerga que você tem uma cara que tem uns 60 anos. Fala sério. Quando a gente fez amor, você não me chamou de velho. Que isso? Imagine. Quando a gente fez amor, você fez amor bem direitinho, gostou demais. Agora tá me chamando de velho, me destratando? Lógico, isso é um absurdo. Aí vem ligar pra minha casa pra ficar perreando a minha mulher. Eu não admito isso não, viu, Priscila? Ah, meu senhor, se enxerga. Você não faça mais, você não ligue mais pra minha casa não, por favor, viu? Vou lhe pedir aqui, ó, pela última vez, viu? Não, eu não liguei pro senhor não. Fala sério, eu tenho namorado, tá? Pois é, você... Deve ser o rumano, deve ser outro telefone, não é eu, não é eu? Eu sei que você tem namorado, você me disse que tinha namorado e tudo. Eu não disse nada não, meu senhor. Você me disse, meu senhor não, por que você tá me tratando de meu senhor? Ah, por que olha só a sua voz, fala sério. Peraí, mas por que, minha filha? O senhor tem que se enxergar, se o senhor tem a sua esposa, olha só como é que você é burro. Por quê? Se você tem a sua esposa, você vai querer, você vai... Você vai ligar pra minha casa e falar que ficou comigo ainda, que eu liguei pra falar com a sua esposa. Não, eu tô ligando aqui pra mostrar a minha esposa que eu não tenho nada a ver com você. Ah, então como você acabou de falar que fez amor comigo? Mas isso foi uma vez, duas vezes que eu saí com você. Não, eu não saí com você não, você tá louco. Nós saímos e fizemos amor. Olha, me desculpe, tá? Eu vou desligar. Nós fomos, inclusive, pro motel, você que sabe. Não, não, não sei que sabe nada. Foi, foi, é isso mesmo, é. Eita, que Priscila tá braba demais, arrumada, arrumada. Vamos ligar mais? Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos, liga, liga, minha filha, vai, vai. Oi. Priscila. Ah, meu senhor, fala sério, não sou eu não. Falando sério eu tô falando, porque eu tô querendo dizer à minha esposa aqui que esse negócio dessas ligações é você que fica atrás de mim. Eu não quero mais fazer amor com você não, eu já disse, viu? Meu senhor, mas não é eu não, você tá louco. Olha, não quero mais não, você fica com o seu namorado mesmo que eu não quero mais não, porque você é muito ruim de cama, inclusive, viu? Ah, meu filho, pra você ter ideia, eu sou virgem ainda, não tem nem cabimento a coisa dessa não. Como é? Você é o quê? Olha, mentir é feio, viu? Feio? Mentir é feio. Você é virgem aonde? Qual buraco? Que eu não sei. Ah, esse foi o buraco do seu c... Ei, ei, aí isso é falta de respeito, viu? Peraí. Eita, que ela tá braba, viu, meu amigo? Bem se não, minha braba. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Só pra PRA, vamos ligar mais, vamos, liga, liga. Alô? Eu quero falar com Priscila. Quem queria falar com ela? Peraí, a senhora não tem nada a ver com isso, eu quero falar com ela. Olha, aqui é uma casa de respeito, você tá enganado. A Priscila é filha de família, aqui é uma casa de respeito. Ah, pra quem manda ela ficar ligando pra eu aqui, na minha casa? Deixa eu falar com ela. Não, ela não tem nada a ver com isso, ela tá com o namorado dela. Não, eu quero falar com ela. É, não é que é uma casa de respeito, tem que saber, tá? Mas eu sei, eu quero falar com ela mesmo. Não é com a senhora, não é com ela, meu negócio é com ela. Alô? Quem tá falando? É o pai da Priscila, quem quer falar com ela? Hein? É o pai da Priscila, por quê? Eu sou, eu sou o rapaz que... Peraí, 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 essa bosta aí. Peraí, o que é? Fala, meu amigo. O senhor é o meu sogro? Sogro é a p***. Oh, vai bravo, meu amigo. Agora a família todinha tá nervosa, rapaz. Calma, moleque. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vamos, liga, vai, liga, liga aí, vai, liga. Oi. Priscila. Oi. Eu não aguento mais esse negócio, não. Até seu pai tá se envolvendo no meio desse negócio. Ah, não posso fazer nada. O senhor tá ligando pra minha casa, eu nunca fiquei com o senhor. Não, você que ficou ligando aqui pra minha mulher pra dizer que nós fizemos amor e tudo. Não precisa você tá botando no jornal esse negócio, não, Priscila. Eu não aguento isso, não. Eu já disse que você é muito ruim de cama, viu? Você tá louco. É, e você vem com o negócio de dizer que é vige. Vige nada, rapaz. Que vige o quê? Priscila. Oi. Sabe o que que tá acontecendo? Ah. Você acabou de participar da pegadinha dos coros, Priscila. Quem tá falando aqui é Tony dos coros, Priscila. Ah, eu não acertei. Seu seu bobo, quem mandou? Ei, Priscila, rapaz. Desculpa ali a perreia aí, viu, minha filha? Não, ok. Quem mandou nós ligar pra tu foi Luiz André. Quem é Luiz André? Não sei. Não sabe quem é Luiz André, não? Não. Oxente, agora lascou mesmo, viu? Não conheço. Foi Luiz André. Mandou aqui a pegadinha pra Priscila, olha mesmo. É, diz que você mora em Vista da Serra. Isso. E diz que você liga pra casa das pessoas a cobrar. Ah, não. Isso é mentira. Eita, desmantelo pesado, rapaz. Nós aqui fazendo mais uma pegadinha dos coros pra tu, ô troço arrochado. Eita, coisa boa. Olha, inclusive nós recebeu aqui uma pegadinha minha amiga Andressa. Andressa Delfino é filha de Rosângela, rapaz. Mandou pra mãe, olha mesmo. Rosângela Delfino. Diz que a mãe é muito educada, mas se falar mal dela de Andressa, a velha fica braba, viu? Então nós vamos ligar aqui pra dizer que nós somos aqui dos garotões. Garotões pra fazer amor, olha. E Andressa tá querendo contratar um garotão. A velha vai ficar braba. Vamos ligar pra Rosângela, então. Vamos lá. Liga aí, meu filho. Vamos lá. Alô. Alô, por favor, quem tá falando? É a Rosângela. Me diga uma coisa, Andressa tá aí? Tá, quem deseja. Olha, não, é o seguinte, porque aqui é dos garotões, né? Ela ligou pra aqui querendo contratar um dos nossos meninos aqui pra fazer amor com ela. Aí, eu... Oi, Paulo. Aí eu queria saber, né, se ela pode atender, porque eu queria saber se é pra um menino garotão passar aí ou ela vai passar aqui pra pegar o menino. Quem é a senhora? A mãe da Andressa. A senhora é a mãe? É. Então a senhora também vai querer um garotão pra senhora? Não, eu já tenho o meu. Não, porque ela ligou pra aqui e agora ela tá dizendo que não ligou. Ela ligou atrás de um menino aqui pra fazer amor com ela. De onde tá falando? Aqui é dos garotões. Garotões bons de amor. Ah, não sei que lugar é esse não. Não quero ir falar nisso. Aqui é o prazer garantido ou o seu dinheiro de volta, entendeu? E ela, com ela, ligou pra aqui pra contratar ela. Diz que, inclusive, queria um menino assim de um metro e oitenta. É, um rapaz bem dotado. E agora, nós estamos ligando e ela tá dizendo que não ligou. Ah, não ligou pra ele, não. Ela ligou pra trote na China. Ela ligou. É trote, é trote isso. Não, não é trote não. Pera aí, a gente tá trabalhando, tá certo? Tá trabalhando? Isso é claro, isso aqui é um trabalho. Assim, a sua filha vai pagar pra usar o corpo do rapaz, né? Ah, não. Aqui ninguém usa corpo de ninguém, não. Minha filha não precisa disso? Mas se ela não precisa, eu não sei. Só sei que ela ligou pra aqui hoje, né? Porque é o seguinte, a sua filha fica se prostituindo aí, tá certo? Ah, é ruim, hein? Ela não é assim, ela não é dessas coisas, não. E como é que ela ligou pra cá? Não ligou, não. Ninguém aqui ligou pra ir, não. Ela ligou pra cá querendo contratar um menino pra fazer amor com ela. Agora ela tá querendo desistir, bater pino no negócio. Não pode ser assim, não. Ah, isso é trote. Isso daí é trote. Ligou o número errado, porque aqui não tem essas coisas, não. Não, ela agora na frente da senhora, ela não tá querendo se passar por prostituta, né? Ah, aqui não, é o palhaço. Vai me desculpar, mas aqui não. Aqui é casa de família, gente honesta. Não tem esse negócio, não. Algum palhaço que tá querendo brincar com a gente. Não tem nada de palhaço aqui. Aqui eu tô falando sério, porque o rapaz aqui trabalha, tá certo? É o trabalho dele, tá certo? Eu sou empresário, eu sou empresário dele, estamos aqui pra vender o corpo do rapaz. Ah, mandei vender corpo pra outro, porque aqui ninguém tá querendo comprar corpo de ninguém. Aqui ninguém tem interesse nisso, não. E a casa de família é honesta, não tem isso, não. Mas a sua filha foi quem ligou. A sua filha foi quem ligou pra comprar o corpo do rapaz, né? Ah, não é não, não é não. É que é número errado isso. Eu não quero que fique falando isso pra ela, não. Não, mas eu... A casa de respeito não tem isso, não. Não, eu só tô querendo saber o seguinte. Vai ligar o número, que o número aqui tá errado. Eu só tô querendo saber o seguinte. Ela vai pagar o prejuízo do rapaz. Mesmo se ela não quiser sair com o rapaz hoje, ela vai pagar o prejuízo do rapaz. Porque o rapaz não pode ficar assim a noite todinha. Quem pode pagar o prejuízo do rapaz? Fala com ele. É o meu marido que pode pagar o prejuízo. Não, é pois... O marido pega ele e paga o prejuízo nele. No instante, ele vai deixar de fazer hora com a família dos outros. Não, eu não tô fazendo hora com a família de ninguém, não, minha senhora. Eu só tô querendo que pague o prejuízo do rapaz. Porque o rapaz não pode passar a noite sem fazer amor, né? Ah, tá. Boa noite. Isso foi engano. Ele já tava agendado. Eita, rapaz. A PR é uma família de lascada, né, rapaz? Não vamos ligar mais não, tá bom. Ai, liga. Vai, Tonho. É pra ligar? Então vai, liga, liga. Então vai, liga. Oi. Olha, inclusive, eu vou dizer um negócio assim. Ora, ela não tá querendo falar com a gente. Mas ela já fez amor aqui com o menino aqui, com o Rodrigo, viu? E ele disse que ela é muito boa de cama também, viu? Ele já falou aqui. Não, eu vou deixar o meu marido atender esse telefonema. Não liga pra cá mais não, porque é ele que vai atender. Ele que vai conversar com você. Aqui não é casa de bagunça não. Aqui é casa de família. E ele? Que a gente cede. Peraí, e o seu marido é que tá querendo o garotão no lugar dela, né? Não sei se ele... Talvez, de repente, ele até acerta com esse garotão aí mesmo. É mesmo? De outro jeito, de outra forma. Quem vai sair com o garotão é o seu marido? É, de repente, ele pode até cuidar desse garotão aí, né? É. Porque aqui em casa a gente gosta muito do respeito. Aqui não tem esse negócio, não. Quem... Eu queria saber qual é o número que tá ligando pra cá. Mas pra quê? Eu queria saber. Não, eu preciso saber. Porque pra falar essas coisas todas aí... Mas é porque... Não, eu falo pra você. Mas é porque a sua filha... Meu marido é uma pessoa séria. Ele não gosta desse tipo de brincadeira, não. Sim, mas eu tenho culpa se a sua filha não é séria. Se a senhora é séria, o seu marido é sério, sua filha não é séria. A minha filha, eu garanto que é séria e muito séria. Como é que a senhora garante? Eu garanto. Como é que a senhora vai garantir? A senhora tá com ela vinte e quatro horas por dia, pra saber? Eu tô, eu tô com ela sim. Eu garanto, eu confio. Na hora que ela... Na hora que a senhora dá... Eu comprei a educação aqui em casa, não tem esse negócio, não. A senhora já fez o teste do tambor? Ah, não sei o que que é isso, não. Só é botar ela... Só é botar ela no tambor, assim, dentro d'água. O tambor cheio d'água, ela nua. Dentro do tambor, se burbulhar, é porque ela já é furada, entendeu? Furada deve ser você. Não, peraí, a sua filha é furada. Furada deve ser você, então. A filha da senhora é furada. Faça o teste pra senhora vir. Pode ser a sua, não. Não. De repente é a sua. Faça o teste na filha da senhora que a senhora vai ver que ela é furada, viu? Tá, pode ser o que eu vou fazer. Se eu encontrar a sua por aí, eu faço o teste. Aí depois eu te falo que é a sua, porque a minha não. A sua filha é furada. Ah, vai tomar banho, vai tomar paz, viu? A senhora respeite, viu? Quando meu marido chegar, de que a pouco ele tá chegando. Eu só quero saber se a senhora vai fazer o teste na sua filha pra saber se ela é furada. A senhora tem uma filha furada, viu? Furada é a mãe de quem tá falando. É não, respeita a minha mãe, que a senhora tem uma filha furada mesmo. Tá querendo dar uma de tonho dos couro, né? Mas não tem de couro aí, não tem nada. Não, peraí, rapaz. A senhora acabou de participar da pegadinha dos couro. Quem tá falando aqui é tonho dos couro mesmo. É eu mesmo. Ai, Andressa, eu tô me descouro mesmo. Ai, tá vendo o que você fez? E sabe quem mandou a P.R.A. a senhora, não? Quem? Ela mesmo, Andressa mesmo, que mandou a pegadinha pra senhora. A senhora acredita? Tá mandando um abraço pra você. Outro pra senhora, outro pra ela. Muito obrigado aí pela participação. Desculpa, mas a brincadeira, a senha que entra na brincadeira, acaba entrando, né? Um beijão pra senhora e desculpa a senhora, viu? Vou dar um abraço pra você, obrigada. Eu vou bater nela agora. Tá certo. Boa noite. Pra senhora e pra quem lhe for da família, viu? Tá, obrigada. Um grande abraço pra senhora e pra quem lhe for da família, viu? Ah, tá bom, obrigada. Obrigada. Hi-hah! Pegadinha dos couro. Eita, rapaz, eu desmantelho pesado, né? A pegadinha dos couro, nós botando pra arregaçar tudo aqui no cadastro das meninas, viu? O negócio é o seguinte, nós vamos ligar pra Solange. É, Solange. Quem mandou aqui foi Celso, é um amigo dela. E mandou a pegadinha aqui dizendo que ela tem raiva, que ela tem o sangue doce pra sapatão. Se nós ligar pra ela chamando ela de sapatão, ela vai ficar braba. Então nós vamos ver, né? Vamos ver. Sem preconceito, claro, né? Porque você sabe que o matuto dos couro não tem preconceito com nada. É tudo beleza. O melhor coisa do mundo é o amor, né? Então vamos ligar pra Solange e vamos chamar ela de sapatão. Solange e sapatão. Liga aí, meu filho. Vamos lá, liga, liga. Vai, vai. Alô? O que tá falando é Solange? É. Tudo bom, Solange? Tudo bem. Solange? Oi. Você devia ter vergonha, né? Por quê? Por que você agarrando com as mulheres no meio da rua, dando beijo na boca. Eu? Fala sério. Você não se envergonha disso, não? Quem tá falando? Quem tá falando aqui é Jorge. Jorge? É, você fica dando beijo na boca das mulheres aí no meio da rua, a gente tudo vendo, Solange. Tinha vergonha. Ah, fala sério. Você anda colando velcro, né? É ruim, mas eu sou muito mulher. Não, eu acho que você tá enganando o povo com esse negócio de dizer que é muito mulher. Tá ligado pra pessoa errada. Não, é você mesmo, sapatão. Solange e sapatão. Você tem certeza com quem você tá falando? É, com Solange e sapatão. Você sabe com quem você tá falando? Sei, com Solange. Quem tá falando? Quem tá falando é Jorge. Da onde? Daqui da minha casa. Da onde você mora? Aqui na rua Timelo Rego. Onde fica isso? Aqui no bairro Botelho Pinto. Que te botaram Pinto também, né? Olha, me respeite, viu? Você que me respeita. Não, como é que eu vou respeitar você, sapatão? Quem você é, meu filho? Você fica colando velcro. Ah, é? Todo mundo sabe, dando beijo na boca e tudo. Eu dou. Você devia ter vergonha. Você tá ligado pra pessoa errada. Não, eu tô ligando pra pessoa certa mesmo, que devia se envergonhar, rapaz. Não é, não. Você sabe onde eu moro? Eu sei, na sua casa. Ah, com certeza que é na minha casa. Não é? Com certeza. Aí fica levando as mulheres pra fazer amor com você aí dentro da sua casa. Ah, é? Por que você não procura um homem pra fazer amor? Meu filho, você tá falando que a pessoa é errada, tá? Não. Tô falando que a pessoa é certa. Eu vou botar você pra falar com o meu marido, Daí você fala tudo isso, você tá falando. Mas seu marido não sabe que você é sapatão, hein? Não sabe, hein? Ele tá comigo direto e reto. Ah, você tá querendo passar pra ele, porque aí eu vou dizer a ele que você anda fazendo sapatão. Pode dizer. Anda fazendo sabão e colando velcro aí, viu? Pode dizer. Chama o Paulo lá pra mim. Vou dizer a ele, viu? Tá, pode dizer. É porque seu marido não tá dando mais nem o couro, é? Olha aqui, meu filho. Você não tem mais o que fazer, não? É porque seu marido não dá mais nem o couro, não é? E o que você tem com isso? Se dá ou não? Aí você fica... Porque seu pinto só vive mole. Ei, ei, me respeite. Aí está preocupado com o problema dos outros. A senhora me respeite, viu? Você que me recebe, você tá me respeitando? A senhora me respeite. Você que tem que me respeitar. Pobre não! Pera aí que você vai falar com meu marido agora, seu safado vagabundo. Ei, me respeite, viu? Pera aí que você vai falar com meu marido agora. Sapatão, você me respeite. Você é seu viado safado vagabundo. Ei, ei, assim não, Sapatão, você me respeite. Vagabundo. Você é Sapatão. Pode ver se eu sou Sapatão. Meu marido vai te falar agora. Você é Sapatão, você me respeite, viu? Sapatão que eu falo, Zé? Fala aí. Eu não quero falar com você não, meu negócio é com essa sapatão aí. Que sapatão que, rapaz? Ela é sapatão. Você já comeu ela, rapaz, sabia? Você que não tá dando no couro, aí ela tá agora procurando mulher. É, você tá errado, rapaz. É, você não tá mais dando no couro, ela tá procurando mulher agora direto, viu? Você tá enganado, rapaz. Tô enganado não, é porque você não tá... Você que não sabe que ela anda beijando na boca das mulheres no meio da rua. Que isso, rapaz. E ela tá faltando com respeito a minha pessoa, eu não admito isso não, viu? Que isso, não é assim que se fala não, que isso. Não é assim que se fala o que, rapaz? Falou? Eu não sei nem quem é você, eu não quero nem conversa com você. Meu negócio é com ela, viu? Você é f***, você é f***. Ficar falando assim? É o que, rapaz? Você é brabo, né, você ficar falando assim? Ficar falando o que? É, eu, hein? O que, rapaz? Que você não dá mais nenhum couro, que sua mulher é sapatão? Tá ficando maluco, você? Quem tá ficando maluco? Você. Eu tô ficando maluco não, rapaz. Ela que faltou com respeito aí, ficou me chamando não sei de que. Eu sou um homem de idade, eu não posso passar por essas coisas não, rapaz. Ah, então eu vou pra Zilo, pô. Você é um broxa, você me respeita, viu? Mas você deve ser um viado que tá querendo me dar. Pô, se ela é sapatão, tem viado então. Aí você, você é papagaio e fica repetindo o que ela fala aí, é? Não pode p***, vai não. Então fala com ela aqui. Você é um pau mandado mesmo. Meu marido tá perguntando se você é viado, tá querendo dar pra ele, ela tá achando. Ele é muito é um papagaio que fica repetindo o que você fala. Eu tenho vindo e vou descobrir de onde você tá falando, tá seu safado? Você, ó, peraí, deixa de me chamar desse negócio, viu? Você é safado, vagabundo, sem vergonha, pilantra, safado, entendeu? E você é sapatão, você me respeita. Eu tenho o que você tá querendo, tá? Você me respeita, você tava beijando na boca no meio da rua. Sapatão. Eu tava beijando no meio da boca, no meio da rua. Tava beijando uma mulher no meio da rua, na boca. Doido homem, você tá ligando pro lugar errado, garoto. É você, Solange, sapatão. Sabe por que que eu virei sapatão? Por quê? Porque os velhos tão tudo de p*** mole, não funciona mais. Ah, você anda dando... E você anda dando pro bairro todo mundo, né? E o seu, quando você vai fazer, entra dobrado, de tão mole. Você me respeita, viu? Eu não te respeito, não, porque você não tá respeitando a mim. Você me respeita, eu sou... A quem quer respeito, se dê o respeito, seu safado, vagabundo. Ó, e você respeita que eu sou um homem casado de idade. Você é safado, vagabundo, safado, vagabundo. Pilantra. Olha isso, é f... Viado. Ei, peraí. Viado, que fica dando... Assim não, assim não. Assim sim. Peraí, que... Viado, que fica dando... Tô ficando nervoso, viu? Eu quero que você fique nervoso e venha até a mim. Eu vou aí, viu? Vem mesmo. Eu vou levar a polícia aí. Traz polícia, traz camburão, traz tudo. E além de sapatão, é desbocada mais. E você é mais safado ainda. Você é desbocada de sapatão. E você é um viado safado. Você é desbocada, sapatão. Tem um viado aqui, fala. Ei, desbocada. Peraí, sapatão desbocada. Viado, baiô, né? Eu já tô ficando nervoso. Se eu ficar nervoso aqui, você vai ver, viu? Vem aqui, vem aqui. Você que vai ver. Olha, se eu tiver um negócio no coração aqui, você vai ver, viu? Mas eu quero que você tenha só no coração, não. No c... também. Ei, respeita. Eu sou um caba trabalhador. Você que é sapatão. Você é viado. Você que é sapatão. Você é viado. Ei, respeita, viu? Se você tá tão frustrada, é porque sua mulher vive com sapatão. Ah, não. Você respeita, viu? Ah, não. Eu respeito. Você que respeita a mim. Você devia se dar o respeito. E você deveria. Se você é um velho sem vergonha safado. Safado, não. Safado, sim. Safado, sim. É, safado. Safado, não. É, safado. Ei, peraí, peraí, viu? É, safado. Solange, eu tô trabalhando. E se você vir, você vai encontrar, tá? Você vai encontrar. Vou encontrar o quê? Vai encontrar o que você tá querendo. É, uma c... Graça no seu... Ei, você respeite, sapatão. Você é muito desbocada, sapatão. Você é mais ainda, seu vagabundo. Olha, tenha calma. Sabe por quê? Porque você acabou de participar da pegadinha. Tonho dos couro. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, Solange. Fala sério. Solange, você falou muita besteira, mulher. Você que me provocou. Tonho dos couro. Solange. Quem fez isso comigo? Celso mandou... Mandou nós ligar pra você. Eu vou matar o Celso. Ô, mulher brava, meu amor de Deus. Rapaz, mas também eu li a peria demais, né? Seu cretinho sem ver, agora eu tô tremendo aqui, tá? Ô, Solange, um abraço aí, querida. Um abraço. Pra você e pra quem lhe for da família, viu? Muito obrigado aí pela sua participação, querida. Tudo de bom. Desculpa eu aí, homem. Pera aí, homem. Valeu, Solange. Eita, desmantelho pesado, meu filho. Eita, continua, né? O desmantelho na pegadinha dos couro não para nunca. É desmantelho grande mesmo. Inclusive, maior sucesso do rádio brasileiro, a pegadinha dos couro, viu? É, não brinque, não. Então, aí nós vamos ligar agora pra Edna, Edna Maria. A filha dela, Tatiane, rapaz, mandou nós ligar. Porque disse que o apelido da mãe é, sabe o quê? Cavalo de dois, é, dois anos, né? É isso mesmo, é um apelido feio da mulher. Pois nós vamos ligar pra Edna. Edna Cavalo de dois anos. Vamos ligar pra ela? Então vamos, liga aí. Vamos ligar pra Edna, Cavalo de dois anos. Oi. É Edna? Sou eu, quem tá falando? Edna, tudo bem com você? Quem é? Quem tá falando é Zezé. Quem? Zezé. Que Zezé? Zezé. Que Zezé, moço? Não tá lembrando de mim, não, Zezé? O que que, moço? O que que você quer falar comigo, moço? Pelo amor de Deus. Não, eu queria só saber. Saber o quê? É, por quê? Ah? O seu apelido é Cavalo de dois... Cavalo de dois... Sua mãe, que eu tenho... Dia do meu... Dia do meu irmão morreu, sabe? Esse homem mexendo comigo. Pera aí. Quem manda... Que que o senhor me tá fazendo aqui? Cavalo de dois... Pera aí, viu? Sua mãe! Ei, Cavalo de dois... Não faça isso, não. É sua mãe, aquela égua. Ei, pera aí. Cavalo de dois... Não faça isso, não, viu? Ei, foi a primeira vez que eu vi um Cavalo de dois... Ah, meu senhor. Se sou... Se sou desse Cavalo de dois... É igual eu, eu só não queria ser um Cavalo de dois... Porque eu não sou parecido com o Cavalo de dois... Cavalo de dois... Não faça isso, não. É, mãe. Sua mãe, aquela égua. Ei, pera aí. Respeita a minha mãe. É sua mãe, né? Eu sou do lado da... Cavalo de dois... Você respeita... Eita, coisa boa, rapaz. Ela tá ficando brava, viu, meu amigo? Mas também com um apelido desse é de lascar, né? Vamos ligar mais? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai, liga, liga. Alô? Meu amigo, eu não quero falar com você, não. Quero falar com o Edna. Ô, mãe, eu queria ficar de novo aqui. O que, moço? Cavalo de dois... Ah, você vai procurar Cavalo de dois... Meu desencerto. Ei! Deixa eu com a minha cabeça quente. Pelo amor de Deus. Pera aí, você não chega. Você não chega. Respeita a minha família, viu? Não, você respeita eu também. Porque é que mordei chamar o Cavalo de dois... Que coisa feia. Mas não é coisa feia. Eu pergunto por quê? O seu apelido é Cavalo de dois... É só que foi sua mãe que me colocou. Porque eu não sei o meu nome não. Meu nome é Edna. Não, 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 não. Seu apelido devia pelo menos... Vamos ligar mais não, rapaz. Tá bom. Ai, liga, vai. Então vamos. Vai, liga. Se vocês querem ligar, então liga. Liga, vai. Alô? Rapaz, chame logo o Edna aí pra eu resolver esse problema. Tá bom. O que que foi? Esse homem de novo? Cavalo de dois... Cavalo de dois... Sua mãe. Olha, você fique... Você fique nervosa não. Amor, tu vai pro medo dos infernos. Não, eu não... Não manda pra esse canto não. Ah, eu não manda pro canto da sua mãe. Da b**** da sua mãe. Ei, respeito. Vagabunda. Devia ser pelo menos um égua de dois... Que é Cavalo de dois... Lascado, né? Ah, se eu fosse égua, se eu fosse isso da sua mãe que é Vagabunda. Que eu não sei quem te falou isso. Quem botou... Quem foi que mandou essa palhaçada? Olha, tem... Calma, Cavalo de dois... Você não fique braba não, viu? Ah, moço, eu tô com a minha cabeça coisa, meu coração branco, eu perdi meu irmão. Sabe só com essas palhaçadas? Não, mas peraí. Peraí, minha palhaçada não. O negócio é sério. O negócio é sério? Eu só queria lhe perguntar uma coisa. Por que o seu apelido é Cavalo de dois... E por que o meu apelido é Cavalo de dois... Por que eu não sei quem me botou se o apelido é Cavalo de dois... E por que não é Cavalo de um... Ó, envelheio. É a sua mãe, aquela vagabunda que é acessada, que é sem vergonha. Calma aí, Edna. Tenha calma. E sua mãe, Edna, nada? Sabe o que é que tá acontecendo aqui? Ah. Você acabou de participar da pegadinha dos couro, Edna. Ah, e quem mandou isso? Quem tá falando aqui é punho dos couro, rapaz. Quem mandou isso? Tatiane. Quem é Tatiane? Ah, Tatiane é minha filha. Foi ela que mandou nós APRA você. Ah, meu Deus, seu graças a Deus que o rádio não tá passando. Pessoa que vai se passando na história, o mundo dizendo que vergonha. Mas tá todo mundo lhe ouvindo mesmo. Ó, que vergonha. Desculpa, tá? Um beijo no seu coração. Desculpa, você aí tá ali APRA ande, viu? Tá bom, obrigado. Um beijo grande pra você. Eu vejo você passada na televisão direta. Tá bom, obrigado, meu amor. Pegadinha. Ai, dos couro. Eita, rapaz, eu disse, mano, ele tá cada dia mais pesado aqui na pegadinha dos couro e nós vai ligar agora pra Aparecida, rapaz. Eita, troço, vamos rasgar a taioba com Aparecida, né? Vamos botar pra lascar, inclusive, ver aqui se o cadastro de Aparecida tá em ordem. Porque Leonardo, Leonardo mandou nós fazer a pegadinha com Aparecida e disse que Aparecida tem um nariz grande. Aí, se chama ela de nariguda, ela fica braba. Então, nós vamos ligar pra ela pra fazer uma perturbação. Vamos ligar pra Aparecida nariguda. Vai, liga aí, meu filho. Vai, vamos ligar, vai. Alô. Quem tá falando? É Aparecida. Ah, Aparecida? Quem tá falando, MZ? Ei, Aparecida, tudo bem? Tudo bom. Sabe quem tá falando? Ah. Sou eu. Tudo bom? Quem tá falando? Quem tá falando aqui é Hermildo. Hermiro? É, tu é Hermildo. Tudo bem com você? Quem é? Me diga uma coisa, como é que vai, Joana? Ah, quem tá falando, por favor? É Hermildo. Vou desligar. Não, não desliga, não. Como é que vai, Joana? Hein? Aparecida. Já começou a ficar braba, viu? Vamos ligar mais? Ai, liga. Vai, Tonho. Então vamos. Liga aí pra Aparecida. Vai, liga. Alô. Mas, Aparecida, você desligou o telefone na minha cara. Quem tá falando? É Hermildo, Aparecida. Se não falar, vou desligar. Mas eu não tô falando que é Hermildo, mulher. Quem é Hermildo? Você não tá lembrado de mim, não, é? Mas, como é que pode? Ela desligou de novo, viu? Vamos ligar mais? Ai, liga, vai. Então vai, liga, 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 vai. Alô? Aparecida, peraí, Aparecida. Se não falar quem é, eu vou desligar. Não, é o seguinte, peraí. Me diga uma coisa. Eu tô perguntando, eu queria saber de Joana. Por favor, fala só quem tá falando. Senão eu vou desligar o telefone de novo e não vou atender mais. Não, não, eu só queria saber o seguinte. Você não é Nariguda, não é? Hein, Aparecida Nariguda? Nariguda, sua avó. Mas Nariguda, peraí. Rapaz, ela ficou brava. Agora não atende mais, não, viu? Vamos ligar pra ver? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vai, liga aí, vai, liga, liga. Fala. Foi o Nariz que desligou o telefone, foi? Foi a sua cara. Faça isso não, Nariguda. Quem tá falando, por favor? Eu já falei, Hermíldo, é porque eu tô com uma saudade desse seu nariz. Quem tá falando? Tá cá, moleque, você só sabe perguntar isso, Nariguda. Você quer falar com quem, por favor? Com você, Aparecida. Ai, que desgraça. Quem é? Nariguda, Hermíldo que tá falando, Nariguda. Da onde? Aqui da minha casa. Sua casa é aonde? Qual bairro? Aqui no bairro Botelho. Ó, eu vou desligar, se não falar sério, eu vou desligar, eu vou atender mais, não. Não, eu tô falando sério, Nariguda, peraí, rapaz. Eu sou irmão de Mário. Que Mário? Aquele que pegou o seu nariz atrás do armário. Já foi logo de ligando e braba, viu, meu amigo? Vixe, Mário. Vamos ligar, mãe? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, liga aí pra Nariguda, vai, liga, liga. Ó, fala. Falar o que, Nariguda? Ó, eu vou mandar meu marido atender você agora. Mas, o seu marido também é Narigudo, é? Não, ele tem um braço bem forte, hein? Mas, e o nariz dele é forte também, assim, feito o seu, Nariguda? Fala o seu aqui do falando, por favor. Já falei, Nariguda, não é Hermíldo? Será que é Hermíldo? Eu não conheço ninguém com esse nome, não, não sei. Não, pai. A pessoa dá só um desgrama também. Já falei, eu sou irmão de Mário. Mário que é irmão de Chico, entendeu? Pior ainda, eu não conheço nem Mário, nem Chico, nem ninguém. Tu não conhece Chico, não? Não. Aquele que comeu o teu botico? Ô, mulher brava, meu amigo. Ave Maria. A mulher desliga todos os telefones. Não vamos ligar mais não, tá bom, né? Vamos encerrar a pegadinha? Ai, liga, vai, Tonho. Não, então vamos, então vai, liga. Se vocês querem ligar, nós ligamos. Liga aí, vai, liga. Ó, a gente não tem o que fazer, não, eu tenho. Ó, Nariguda. Nariguda, por favor. Nariguda, você respeita a minha avó. Minha avó não tem um nariz assim feito o seu, não, viu? Diabo, você me conhece. Que que é, não sou Nariguda, não, tá? Seu nariz parece um chapéu de couro? A sua cara. Mas Nariguda não faz assim, não. Que diabo, o que você tá falando, né? Eu já falei, eu sou Hermildo, irmão de Chico, que é irmão de Mário. Da sua nariz. Não, mas peraí. Ô, fala sério, fala lá, eu só vou te ligar, não vou atender mais, não. É Hermildo. O único Hermildo que eu conheço já morreu, graças a Deus, Deus levou. Pois sou eu que tô aqui, ressuscitei, ó. Pois é, então, desliga o telefone, não quero falar com você e não quero saber de alguma penada, não. Pois eu quero ir, de noite eu vou pegar no seu nariz e vou arrancar o seu nariz, Nariguda. Eu vou arrancar o seu nariz de noite, vou fechar o seu nariz e você não vai poder mais respirar, Nariguda. Que diabo, quem te deu o meu telefone aqui de casa? Nariguda, eu vou pegar no seu nariz, olha. Quem te deu o telefone aqui de casa? O problema é que o seu nariz é muito grande e você toma o ar das pessoas ao redor, entendeu? Você respira o ar todinho, Nariguda. Quem te deu o telefone aqui da minha casa? Não, peraí, não desliga não, sabe por quê? Porque você acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Nariguda. Aparecida, minha filha, não fique braba não, peraí, mulher. Ai, Jesus. Você tá braba demais, rapaz, peraí, você acalma aí. Quem mandou fazer essa pegadinha com tu foi Leonardo. O quê? É, porque... Eu vou dar um cascudo nele. Quem é Leonardo? Meu sobrinho. Ei, meu amor, um beijo pra você, viu? Tá bom, desculpa. Obrigado aí, um abraço pra você e pra quem ele for da família, viu? Eu tava falando brincadeira, tá? Tá certo, desculpa você, valeu, viu? Tchau. É bom perturbar os outros, né? É as dez melhores pegadinhas dos couros aqui no canal Tonho dos couros no YouTube, menino. Tem muito mais por aí. Esse foi apenas o volume oito, rapaz. O volume nove já tá chegando. E pra você não perder, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa também o seu comentário e diga como é bom ouvir a perturbação do Matuto. Então, semana que vem, tem mais aí as dez melhores pegadinhas dos couros pra você. Vem aí o volume nove. Esse foi só o volume oito, viu, menino? Acunha! Se inscreve no canal, esbaforido, ativa o sininho e deixa o seu like também. O seu comentário é importante. Acunha, menino! E aí E aí E aí